Com vocês, no palco do COE-COM EX 2024, Sérgio Figueiredo, CEO da Agora Deu Lucro. Bora lá, Sérgio! Palmas para o Sérgio Figueiredo, pessoal! Agora deu lucro, hein? Agora deu lucro. Agora deu lucro, rapaz. Muito bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo, Sérgio, ao nosso palco do COE-COM EX 2024. Tietadíssimo pela equipe do audiovisual, você viu? Oh, maravilhoso. Tudo bem? Bom dia. Tudo certo. Com a vontade. Olá, Sérgio. O palco é todo seu. Bom dia, galera. O palco é seu, Sérgio. Bom dia, bom dia. Quem está aí na feira de negócios, pode ver que agora vocês vão ter lucro aqui. Vamos falar bastante sobre lucro. Quem vende no e-commerce aqui já? Levanta a mão aí. Quem está lucrando? Acho que muita gente não levantou a mão, hein? Vamos falar bastante sobre lucro hoje, aqui na nossa palestra. Falar um pouco sobre gestão também. Então, agora deu lucro, né? Educação, gestão e lucro. Para vocês lerem aí o QR Code, segue a gente nas redes sociais. A gente fomenta bastante o nosso ambiente educacional sobre gestão financeira, tributário e societário. Então, sigam a gente nas redes ali, um pouquinho do meu currículo, eles já falaram ali. Vê se já está testando o QR Code de vocês, né? Porque se não conseguir ler o QR Code, vem até aqui na frente. Porque hoje a nossa palestra é bem interativa. Vocês vão usar o QR Code e vão usar o celular de vocês para participar junto comigo. Beleza? Então, vamos lá. Quem somos? Por que o nome do Agora Deu Lucro, né? Somos um ecossistema de soluções financeiras, societárias, tributárias e contábil de resultados para e-commerce. Somos uma empresa especializada em e-commerce, em gestão financeira e tributária. E essa gestão a gente leva através da educação. Então, a gente tem um viés educacional, onde a gente dá palestras, imersões, cursos, aulas, através da educação, para elevar o nível de consciência profissional dos e-commerces, né? E dos sellers e de quem tem empresas que estão indo para o digital. Aqui é uma foto do nosso time, né? Parte do nosso time. Nós estamos na Avenida Paulista, lá em São Paulo. Somos de São Paulo. Estamos abrindo uma filial em Franca. E essa parte do nosso time, a gente tem mais de 110 colaboradores hoje dentro da nossa governança, lá da nossa holding. Por que o nome Agora Deu Lucro, né? Eles anunciaram aqui e rola uma curiosidade sobre o nome, né? O nome da Agora Deu Lucro, ele nasce da necessidade de elevar o nível profissional dos donos de e-commerce, dos gerentes de e-commerce, ou do seller que vende ali em marketplace, né? Entendam que marketplace e e-commerce são coisas diferentes, né? O marketplace é só mais um canal do digital. Eu vi aqui que tem bastante gente com loja física. Então, a gente criou, Agora Deu Lucro. Por quê? Dentro da nossa carteira de e-commerce, a gente sentiu uma necessidade muito grande de ajudá-los a ter lucro. Por quê? Porque de 60% a 80% da nossa carteira não dava lucro, quando a gente olhava para o e-commerce. Porque são vários desafios, que é isso que vocês estão escutando aqui hoje, né? Desafio logístico, desafio de marketing, desafio de vendas, desafio de ir para o digital também. Então, a gente percebeu que tinha essa dificuldade dentro da nossa carteira, né? Que era uma carteira só de e-commerce. A gente está falando de mais de 300 e-commerce que a gente tem na nossa carteira. Então, a gente viu e aí criamos esse nome. Porque no final do dia, o que a gente quer falar? A gente quer falar que Agora Deu Lucro, né? Então, por isso, rola uma curiosidade sobre esse nome, né? Do Agora Deu Lucro. E então, a gente criou três vertentes aqui, três verticais, né? Educação, serviços e tecnologia. E aqui eu vou trazer para vocês um pouco do número, né? O número do e-commerce. Então, é importante para a gente ter essa clareza. E, se vocês quiserem tirar foto, depois chamem a gente no direct lá para mandar a apresentação para vocês. Chama lá no direct que a gente disponibiliza a apresentação também, tá? Então, vamos lá. Um pouco dos números aqui. CNPJs ativos no Brasil. 21 milhões de CNPJs ativos, tá? Ativos e inativos, nós estamos falando de 42 milhões. Número de lojas online. 1,9 milhão. Bom, aqui a gente tem lojas online, seja só marketplace, site próprio, marketplace junto, enfim. Então, tem 1,9 milhões de lojas online. Qual é o share do e-commerce no país, do digital? Estamos falando de 15%. O que é esses 15%, Sérgio? Explica direito. Pega todo o e-commerce do Brasil, 15% representa o online. Ou seja, a gente ainda está engatinhando no e-commerce quando a gente compara ali com os Estados Unidos e China. Estados Unidos já mais de 35%. China mais de 53%. Ou seja, na China, mais da metade da compra já é feita online. Então, isso é muito importante para vocês saberem que a gente ainda está muito no início. Para vocês que têm loja física e quer começar no e-commerce, está no momento certo. Para quem já está no e-commerce, vai crescer muito ainda conforme esses números que eu estou trazendo aqui. Faturamento de 2023, 187 bilhões. É bilhões mesmo. Então, é muita grana que está rolando. Ticket médio, 2023, que é o preço de venda praticado médio, foi de 470 reais. 87 milhões de compradores no e-commerce. Está crescendo isso. Eu já tenho esses números aqui. Eu acompanho muitos números. Acompanho muitas estatísticas do e-commerce. Quem quiser me seguir no LinkedIn lá, segue que vocês vão ter essa informação a tempo real. 250 bilhões é a previsão para 2027 e 204 para 2024. Crescimento do e-commerce em 2023, 10%. Na pandemia, naturalmente, a gente teve um crescimento acelerado, devido à pandemia, motivos óbvios. Mas a média de crescimento do e-commerce é de 10% ao ano. Então, é muita coisa. Entendendo que a gente tem só 15% de mercado, quem entrar agora, se a gente vai se tornar com 30%, vai dobrar o mercado. Então, tem muita oportunidade ainda para quem quer entrar no digital e para quem ainda não entrou, é o momento. A mulherada representa 58% dos clientes. Ou seja, a mulherada é que mais compra. Vocês aí que vendem produto para as mulheres, estão na frente porque a mulherada mais compra dentro do e-commerce. Mais de 50% do público tem entre 25 e 44 anos. Isso é homem e mulher. Então, é essa geração que está comprando. As novas gerações vão comprar muito mais. Por quê? Eles estão muito conectados. Todo brasileiro tem um celular. Então, a gente acredita muito que o e-commerce vai crescer por esse motivo óbvio também de crescimento. Os brasileiros são muito conectados. Vocês vão entender que eu estou acelerando um pouco aqui porque senão meu tempo não vai dar. Eu tenho bastante informação para passar para vocês. Vendas no mobile, 55%. 45% desktop. O que isso quer dizer, Sérgio? Quer dizer que se seu site próprio não é responsivo, o que é esse site responsivo? Aquele quando a gente entra com o celular e ele está no modo desktop. Ou seja, se seu site não está responsível para mobile, coloque mobile, porque você está perdendo mais de 50% do público de compra. 45% são empreendedores individuais. Mas o que é isso? MEI? Não. Empreendedor sozinho. 45% do e-commerce são pessoas solitárias. Que começaram ali. E eu sempre falo que a jornada do e-commerce é muito informal. Normalmente é, eu sou CLT, CPF, aí eu vou lá e começo a vender. Aí eu vejo o que vende. Aí eu vou lá e abro uma MEI. Porque na décima venda hoje, por exemplo, no mercado livre, já te bloqueia, você precisa abrir um CNPJ. Quando você abre um CNPJ, naturalmente que o caminho é MEI. Aí eu saio da MEI porque eu estouro rápido. Uma MEI focada dentro do e-commerce, dados estatísticos é de seis meses a um ano, estoura o limite de 81 mil ano, que é o limite do MEI. Aí ele vai para uma microempresa. Aí ele abre uma microempresa no Simples Nacional. Começa com 4% de carga tributária lá no anexo do Simples. E aí ele começa a faturar, faturar, faturar. Quando chega em 100 mil de faturamento, anotem isso. Se a sua microempresa no Simples Nacional chegou a 100 mil de faturamento, é o momento de você fazer um estudo tributário para migrar ou para o lucro presumido ou para o lucro real. Anotem, 100 mil de faturamento, mês. 1 milhão e 200 anos. Esse é o número, mágico, fácil de anotar, 100 mil. Aí você vai ou para o lucro presumido ou lucro real, que é o caminho natural e dos três regimes tributários que a gente tem no Brasil. Beleza? 71% estão presentes em mais de dois marketplaces. 16% têm algum ponto de venda físico. Então, entendam. Quem tem o físico quer ir para o digital. Quem está no digital está abrindo um ponto físico. Tem empresas grandes, já grandes marcas, que estão indo abrir um ponto físico. Aquele verdadeiro showroom. Então, é natural. Todo mundo quer pegar todos os públicos. E três em cada quatro utilizam redes sociais. Porque, às vezes, eu pergunto ali na feira, você vende online? Não. Mas vende nas redes sociais? Vende pelo WhatsApp? Vendo. Então, você vende online. A rede social é um canal. Marketplace é um canal. Site próprio é outro canal. Venda física é outro canal. Então, é mais um canal de venda. Só que esse canal de venda do digital é muito mais potencializado. Porque ele ultrapassa fronteiras. Beleza? Então, são dados aqui da Bicom, do Sebrae e do Big Data Corp. Mortalidade das empresas. Aí é que mora o perigo, como diria Henrique Juliano. A Graça sempre gosta que eu falo do Henrique Juliano. Mortalidade das empresas. 60% das empresas no comércio eletrônico brasileiro fecham até o segundo ano de atividade. Ou seja, a cada 10 empresas, pasmem. Seis fecham até o segundo ano. Por isso, agora deu lucro. Por isso que vocês precisam do agora deu lucro. Porque até o segundo ano, dentro do e-commerce, seis fecham. De 10, seis morrem. E quais os principais motivos? Está aí. Falta de preparo pessoal. O que vocês estão fazendo aqui hoje é exatamente isso. Preparo pessoal. Uma salva de palmas para vocês. Falta de planejamento de negócios. BP. Business plan. Palavrinha bonita em inglês. Famoso BP. Ninguém faz. Gestão empresarial deficiente. Ninguém conhece sobre gestão empresarial. E por que a gente não conhece de gestão empresarial? Vocês sabem dizer o porquê? Porque não ensinaram a gente. O sistema educacional brasileiro é fracassado. Eu venho da Zona Leste. Eu venho da periferia da Zona Leste. Estudei escola pública. Ninguém nunca me ensinou sobre empreendedorismo. Ninguém nunca me ensinou sobre o quarto motivo aqui. Gestão financeira. Eu sou tributarista. Contador. Conforme foi anunciado lá. Sou contador e tributarista. Especializado na área tributária. Mas ninguém nunca me ensinou sobre gestão financeira. Se não vem do pai, que é empreendedor, quando ele ensina o filho, ninguém aqui... Eu aposto que 90% aqui não teve educação empreendedora. Eu aposto que 90% aqui não teve gestão financeira. Então, eu brinco que quando a gente faz a merda lá na física, na gestão financeira, quando a gente empreende, adivinha, a gente também faz merda. Então, esses são os principais motivos. E o principal motivo aqui não é falta de venda. O Sebrae não falou, ó, você tá quebrado porque você não vende. Ele tá falando, você tá quebrado porque você não faz gestão. E aqui continuamos. O que é empreender? O que é empreender? Transformar ideias em realidade. Identificar oportunidade e criar soluções que atendem a necessidade do mercado. Eu preciso criar algo que solucione uma dor do mercado. E eu sempre falo pra quem vai lá contratar gente. Empreender é organizar, controlar e tomar decisão. Simples assim, Sérgio? Simples. Simples pra falar aqui no palco. Mas pra fazer no dia a dia, a gente sabe que é complexo. Eu também quebrei toda essa cabeça que vocês estão quebrando. E a gente quebra todos os dias. Então, organizar, controlar e tomar de decisão. Organiza o meu negócio. Bacana, já começou legal. É por aí que você tem que começar. Controlar. Quem tá controlando o negócio aqui? Quem sabe todos os números do negócio? Quem tá controlando o estoque? Quem tá controlando a venda? Quem tá conciliando a venda? Quem tá controlando o financeiro? Tem que controlar. E aí eu organizei o meu negócio. Fui lá. Controlei também, Sérgio. Controlo tudo lá no Excel, no papel de pão. Seja onde for. Mas não tô tomando decisão. Eu entro lá nos galpões. Aí eu vejo. O que que é esse produto aqui? O que é essa cadeira que tá fazendo? Ah, essa cadeira aqui, Sérgio. Comprei um monte. Não saiu essa merda. Não vendeu. Ah, não vendeu? Por que que não vendeu? Queima agora. Aí o cara, mas queimar agora? Como? Quanto você pagou nela? Ah, paguei 20 reais. Vende a 3 reais. Aí você vai ver se você não vai vender no e-commerce. O cara, mas eu vou perder, né? Fala, não, você já tá perdendo. Tá parado aí no seu estoque? Você nem sabe. Esse espaço aqui custa. O controle do estoque custa. E toda vez que você passa aqui, você vê essa cadeira, você fica puto. Porque você fala, essa merda não saiu. Queima o estoque. Só que você só vai fazer isso se você estiver organizando, controlando e tomando decisão. E a maior parte dos empreendedores não tomam decisão fazendo o quê? Porque não aceita que perdeu. Tem que chegar uma hora que o Tiago Sarrar falou, precificação. Você precificou errado? Você comprou errado? Você não identificou? O mercado mudou? Toma decisão. Queima. Coloca dinheiro no caixa e vai vender seu curva A. Então é organização, controle e decisão. Tem que tomar decisão também. E empreender é tomar decisões difíceis. E a gente precisa tomar essas decisões. Mas vamos lá. Jornada do lucro do e-commerce. Anotem a frase. Ou tirem foto e marquem a gente nas redes sociais. Por favor. Faturamento é venda. O lucro está na gestão. Só faturar por faturar não é nada. Sérgio. Mas vender é importante. É a coisa primordial de qualquer negócio. Vender é primordial para qualquer negócio. Mas vender sem lucro não faz sentido nenhum. E no e-commerce acontece muito. Por quê? Porque a gente não organiza, não controla e não toma decisão. E vocês vão ver que a minha palestra vai falar sobre muito isso. Aqui eu vou passar alguns passos da jornada do lucro. E os três primeiros passos eu coloco. E eu nem coloco o QR Code aqui para vocês votarem para mim. Porque eu já tenho o número. E vocês vão ver que as próximas vocês vão participar comigo. Mais de 90% dos negócios brasileiros não possuem nenhum tipo de planejamento empresarial. Lembra lá que eu falei da educação fracassada? Está aí. Eu tenho um filho pequeno, seis anos. Está numa escola particular. Fora da realidade do Brasil. Ele não tem ainda. Tem lá gestão financeira. Mas bem, gestão empreendedora esquece. Por quê? Porque não é interesse. Para que eu vou te ensinar a fazer conta se a taxa de juros do meu país é alta. Na hora que você fizer conta, você não vai financiar. Você não vai pegar empréstimo. Você não vai fazer um financiamento. Porque você vai ver que você está tomando prejuízo. Se eu não fizer conta, eu vou pagar os 30% do marketplace. Porque ele vai te tomar. De 15% a 30%. Ele é seu sócio lá. Então, visão e propósito. A maioria não pensa sobre isso. Pesquisa de mercado. Esquece. E plano de negócio, que é o famoso BP. O cara não faz nada disso. Não sou eu que estou falando. O Sebrae está falando. Maior autoridade de empreendedorismo do país. 90% não faz. Mas não faz porque a gente não foi ensinado. A gente precisa procurar conhecimento para poder empreender. E agora eu vou pedir a ajuda de vocês. lêem o QR Code. Quem não conseguir ler o QR Code, entra nesse site aqui, www.mente.com e coloca esse código que você vai acompanhar a nossa palestra. Quem não conseguir ler o QR Code, pode vir aqui mais para frente. Não tem problema não. Pode vir aqui para ler, para participar junto com a gente. porque através dos dados que vocês votarem, é a maneira que eu vou conduzir a palestra para falar o que vocês precisam ouvir e não o que eu quero falar para vocês. Tá bom? Vou dar um tempinho aí para vocês lerem. Jaleiro, estou vendo aqui, 26, 29, vamos galera. 35, 37. Manda, manda. Entra aí. Entra aí. Vocês vão ver que está no celular de vocês. Se não der a tela do celular, depende do tamanho da tela, é só subir que dá um submit lá, que é um enviar. Tá bom? Então vamos lá. Quem não tem, não tem problema. Nas próximas vai ter mais. Quarto passo da jornada. Planejamento societário. Quem aqui fez planejamento societário, levanta a mão. ou vota? Vota aí para a gente saber. Não tenho CNPJ, somente eu sou sócio. Tenho mais de um sócio, não sei o que significa. Vai votando galera. Entra aí e vota. O que é o planejamento societário? É exatamente a abertura da empresa de vocês. Capital social lá, contrato, CNPJs que são estaduals, que são estadual, substituto tributário, que no e-commerce é muito importante. sucessão empresarial, acordo de sócios, holdings, proteção patrimonial, percentual de capital de sociedade, administração da sociedade. É toda aquela parte burocrática antes de abrir. Mas vocês lembram que eu falei que a jornada é informal? O cara sai do CLT, MEI, aí MEI ele vai vir em uma simples nacional. Não é assim o caminho de vocês? Se não é assim, é o cara que já tem a loja física e tem uma simples lá, e aí vai vir a grande estratégia tributária dos contadores do país. Qual o regime tributário da sua empresa? Votem, por favor. Aqui eu sempre digo que é a maior estratégia tributária dos contadores do país, do nosso país. Olha aí. Existem três regimes tributários no país, enquanto vocês voltam que eu vou falando. Simples Nacional e MEI participa do Simples Nacional. Lucro presumido e lucro real. A maioria está no Simples Nacional. 80% do país está no Simples Nacional. Regimes especiais, aproveitamento de crédito, recuperação de impostos, parcelamento de impostos, estratégia tributária, arquitetura tributária. Isso é um planejamento tributário que ninguém faz quando começa o seu negócio. Principalmente no e-commerce, que a jornada é CPF, MEI, microempresas, lucro real, lucro presumido. Aqui a maioria está no Simples. Algumas não tem empresa, sou MEI, Simples Nacional, vários CNPJ. No amarelinho aí, gente, Simples Nacional, vários CNPJ. Essa é a maior estratégia tributária dos contadores do país. Quando você começa a faturar alto no e-commerce, que é rápido, você chega lá e fala para ele, mas a carga tributária está muito alta. O DAS que você está me mandando está alto. Aí ele fala assim, Simples, abre mais um CNPJ. É a maior estratégia. Só que é a estratégia que tem maior risco. E por que o maior risco, Sérgio? Vou falar o que ninguém conta para vocês aqui. Risco de grupo econômico. Esse Simples Nacional vai ao CNPJ ter obrigatoriedade de procurar a gente lá no estante. Grupo econômico. O que é grupo econômico, Sérgio? Grupo econômico quer abrir várias empresas com nome de pessoas laranjas, terceiros, próximo, marido, mulher, se deixar papagaio os caras abrem também. Abre até no nome do cachorro. Meu filho tem 15 anos, Sérgio, pode emancipar e colocar? Então eles querem, querem abrir um monte. Pasmem, peguei já 18. O meu recorde foi 18 no Simples. Então o que acontece? É a melhor estratégia tributária, só que ela tem um risco. Grupo econômico, vender o mesmo produto no mesmo lugar, ter os mesmos clientes e você está no endereço junto e ter sócios próximo. O fisco sabe disso. Então o que acontece? Ah, mas eu coloquei no outro endereço. Não tem problema. O fisco sabe disso. Porque você driblou para pagar menos impostos. Mas grupo econômico é proibido, Sérgio? Não. Eu tenho um grupo econômico. Eu tenho uma holding, que eu fiz uma governança, eu tenho várias empresas. Mas essas empresas são Simples Nacional? Não. Lá são lucro presumido ou lucro real. Então é permitido o grupo econômico? É. Com vários Simples Nacional? Não. E aí você pode ser autuado. Mas esse não é o grande problema. O grande problema é patrimonial. Então acompanha o raciocínio. Eu tenho uma empresa no nome do João. Beleza? Está no Simples. E aí o João entra no Mel e começa a vender, vender. Ele pega um guru de venda e o cara ajuda ele a vender e começa a vender, 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 vender. Aí ele fala Nossa, minha DAS está muito alta. Fala para o contador. Porque o contador só manda DAS para ele. Só manda DAS. Aí ele fala assim está muito alto. aí ele vem com a maior estratégia tributária do país. Abre mais um. Simples. Então entenda que a empresa do João lucra para o João. Aí ele fatura muito e abre uma outra no Simples. A empresa da Maria lucra para o CPF da Maria. O CPF que está lá no Capital Social é da Maria. Então o lucro quando eu distribuo o lucro da empresa CPF da Maria. Aí vamos colocar o Pedrinho aqui. Terceira empresa Pedrinho. A empresa do Pedrinho lucra para o Pedrinho. Mas a gente sabe que o dono da empresa mesmo é o João. E na prática a Maria e o Pedrinho ele liga e fala transfere aí. Na verdade ele nem liga. Ele já tem acesso com certificado digital na conta do carro e já transfere tudo para a conta dele. Aí o João vai lá compra um carrão. aí o João vai lá compra uma mansão. Aí o João vai lá e compra um barco. Compra uma chácara. E aí ele vai declarar o imposto de renda da pessoa física dele. Ele vai declarar o nome de quem? Vocês adivinhem. E a Receita vai falar assim E aí João? Ficou melhorando do dia para a noite? Se você só tem o lucro de uma empresa você tem 10 empresas no Simples Nacional dando lucro e jogando para a sua conta. Como que você ficou milionário? Me mostra o lastro dessa grana. Da onde está vindo essa grana? Ou ela está vindo do CLT ou ela está vindo da distribuição de lucro da empresa. Só que ele só tem uma empresa. Ele não tem 10 empresas. Então o risco patrimonial é muito grande. Só que o contador não pode contar isso para vocês. Sabe por quê? Senão ele vai ter que abrir uma empresa no lucro presumido no real. E aí ele vai ter que aumentar a sua mensalidade. E pasmem ele não sabe fazer lucro real. 80% das empresas do país são o quê? Que eu falei para vocês? Simples Nacional. Vocês acham que tem mais contador que entende de Simples Nacional ou de lucro real? Então aí que está o risco. Risco patrimonial. Beleza? Então a maioria que está no Simples alguns não tem empresa alguns no Simples quem está no lucro presumido? Levanta a mão aí só para eu saber. Lucro presumido 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 gente só eles estão ganhando dinheiro. A gente está trocando figurinha. Lucro presumido quem está no lucro presumido? Só se você tiver uma margem alta. Se você tiver uma margem acima de 30% faz sentido. Se a sua margem que está no lucro presumido aí estou pensando aqui Sérgio minha margem não é essa não. Ou eu nem sei minha margem mas beleza. Está errado. Você está no lucro presumido errado. Qual a diferença do Simples Nacional e do lucro presumido real? Simples Nacional é o melhor para começar. 100 mil de faturamento tem que fazer estudo tributário. lucro presumido margem alta lucro real margem baixa. No e-commerce a gente tem margem baixa. Comércio comércio historicamente tem margem baixa. Quem tem margem alta? Quem importa e quem tem marca? Aí tem margem alta. Ou que tem um produto exclusivo que aí só ele vende ele faz o preço que ele quiser. Beleza? Entenderam aqui? Então vamos passando aqui senão eu não vou conseguir terminar. Vocês utilizam algum sistema no seu e-commerce? De novo lá. Vai lá de novo no celular. ERP é o sexto passo. Se você não tem ERP é obrigatório você ir lá na SoftUp e na hora que você for lá na SoftUp procura o Robinho ele vai dar um descontão para vocês. Eu falei que ia falar da empresa dele aqui e ele falou não fala meu nome mas eu estou falando Robinho procura lá Robinho na SoftUp. acho que é 50% hoje quem fechar. O que é o ERP gente? O ERP é onde a gente vai controlar todas as nossas operações sejam elas fiscais financeiras operacionais de estoque é primordial você ter um ERP no seu negócio e eu não ganho aqui para falar da SoftUp se ele me pagar eu fico rico aí eu dou lucro bastante mas na verdade o ERP é importantíssimo para o seu negócio você controla? Controlo no Excel uma boa parte o Excel é o maior ERP do mundo mas já está legal já está controlando então estou organizando e estou controlando Sérgio independente de qualquer coisa controla ERP a maioria palmas para vocês ERP já tem um ERP lá só que não façam não vai lá hoje compra um iPhone 15 ou um S24 Ultra e usa só para falar no WhatsApp a maioria tem ERP só para emitir nota a maioria tem ERP male male controla o estoque male male dados do Bling nós somos parceiro top especialista Bling dados do Bling 3% dos clientes do Bling usam o módulo financeiro 3% é muito pouco então ERP é importantíssimo para você ter controle do seu negócio papel de pão algumas pessoas ali legal não tem o sistema papel de pão por mais que seja lá um caderninho que você controla entradas compras saídas vendas tal 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 é importantíssimo que faça isso você faz controle de estoque seu e-commerce votem aí para a gente saber compras vendas remessas devoluções controle de perdas inventário inventário é inventário é mosca branca de olho azul o cara chega lá eu falo fez quando inventário ele o que? quando? inventário contar o estoque fechar um dia nunca fiz isso Sérgio por isso que a cadeira está incomodando ele a cadeira está lá parada no estoque ele nem sabe que ela está lá mas tem dia que ele passa lá no estoque caramba essa cadeira não aguento mais essa cadeira aqui devoluções controle de perdas precisa controlar o estoque estoque no comércio seja ele físico ou digital é igual a dinheiro estoque anote aí estoque é igual a dinheiro você metrifica os custos do seu e-commerce? está usando Excel está usando papel de pão está usando RP está metrificando? o que quer metrificar Sérgio? fazer gestão simples sim você vai medir se você faz gestão ou não se você metrifica todos os dados do seu negócio precisa metrificar é como se eu falasse assim vamos sair todo mundo daqui hoje e vamos para Porto Alegre e aí vocês falassem assim mas por onde a gente vai? não sei vamos pegar Dutra se eu não sei onde eu quero chegar qualquer lugar serve essa daí todo mundo sabe metrificar é fazer gestão você metrifica os custos do seu e-commerce? sim no RP sim em planilhas tem o custo na cabeça esse é maravilhoso esse cara é uma máquina de fazer conta tem na cabeça e não metrifico nada ou seja não metrifico nada qualquer lugar serve tem o custo na cabeça? sergento no carro que é o seu caminho para Porto Alegre pode ficar tranquilo aí ele demora 10 horas para chegar lá agora os outros ali já estão no caminho vendas e precificação aqui é sucesso vendas vender, 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 vender vender, vender todo dia no e-commerce é isso todo dia, todo dia aí o guru vem lá vende sai do zero a 100 zero a um milhão em uma semana não sei o que não sei o que e eles ensinam a vender agora com lucro já é outra parada igual o Vinícius fala meu sócio aqui da área financeira ele é o head de finanças ele fala precificar no e-commerce é fácil eu entro no mercado livre a cadeira custa 50 reais eu coloco 20 pronto precifiquei mais barato vai estourar de vender só que na hora que você olhar para o número você vai falar meu Deus só que o ego fala mais alto e vender é um tesão eu vendi muito o meu negócio a bagaça tributária aqui contábil e quando eu fecho o negócio é aquele calor e no e-commerce não é diferente você põe lá anuncia põe uma foto feia põe de qualquer jeito aí na hora que sai lá você fala não acredito vendeu parece que vende mesmo o negócio aí eu vou lá empacotar aí coloca vamos no correio vamos no correio vamos no correio é um tesão isso só que vocês ficam presos nisso porque é um baita de um desejo é muito gostoso fazer isso mas tem que fazer gestão porque só desejo é igual quando a gente está apaixonado quando a gente está apaixonado nem no futebol a gente vai aí passa um pouquinho do tempo você fala nossa negócio de empacotar aqui não sei não viu dá muito trabalho sim margem de contribuição vendas e precificação precificação é o câncer do e-commerce precificação é o câncer do e-commerce anotem isso se você não sabe fazer cálculo de margem de contribuição cálculo de margem de lucro no final aqui eu vou colocar o QR Code para vocês se cadastrarem na imersão nossa para aprender a fazer isso se não souber não entra no jogo se não souber calcular margem de contribuição não vem para o game não é para amador empreender no Brasil entenderam? precificação é o câncer se você não souber precificar você vai ficar no meio do caminho taxa de mortalidade 60% a 80% no segundo ano ah mas não tem espaço vai chorar para outro tem espaço para todo mundo 15% de share tem mais 75% aí para a gente brigar mais ou menos não e não sei nem o que é margem de fal receberam o presentinho do mercado livre aí quem recebeu o presentinho do mercado livre levanta a mão dia dos namorados saiu caro esse presente vamos bater nos caras fluxo de caixa faz conciliação dos recebimentos lá aí é demais Sérgio ficar olhando lá que eu recebo ai meu Deus tenho mil pedidos por dia como que eu vou olhar se descontou se não descontou se eu recebi estou empacotando tenho que mandar essa cadeira lá que eu cobrei pronto sim manual dá um trabalho hein nós já fizemos lá manual a gente faz automático hoje Melly Shopee e Amazon sistemas está pagando caro não precisa fazer às vezes é gostoso às vezes às vezes né eu vejo lá que recebe não recebe está acabando o meu tempo eles brigam muito comigo deixa eu acelerar o Rafa já está me olhando com aquele olhar de sai daí com relação a gestão do seu negócio está acabando gente finalzinho gestão o que você se considera um gestor pleno lembrem-se gestão é igual metrificação anotem gestão é igual metrificação o nível que vocês metrificam o negócio de vocês seja com RP sem RP enfim papel de pão ou não é o nível de gestão de vocês votarem aqui sou um gestor 100% adoro pegar esses clientes que aí chega tudo arrumadinho pra gente lá não precisa nem passar pela educacional é bem legal ainda não estou ainda estou preso na operação esse é o grande desafio de qualquer negócio do nosso também mais um minuto Rafa eu sei que já foi mas só mais um minuto com relação a gestão do seu negócio eu também tive esse desafio hoje a gente tem 12 empresas no grupo hoje eu estou aqui apesar de ser um sábado mas de semana também a gente eu faço palestra em outros lugares a operação está funcionando essa é a meta eu acho que é a meta de vocês também então isso a gente brinca mas isso é o maior desafio de qualquer negócio a gente sair da operação e preciso melhorar muito preciso melhorar muito você que votou isso você pode participar da nossa imersão e aqui tomada de decisão conforme eu falei pra vocês organização controle e tomada de decisão CMV alguém aqui recebe CMV? o dado? DRE vamos simplificar quem de vocês aqui recebe DRE todo mês do contador pra tomar decisão? duas pessoas três dica essa dica é de ouro vocês vão ligar pro contador hoje ou vão mandar uma mensagem no whatsapp não vão me falar que ele demora uma semana pra responder que isso não vale e vocês vão falar assim eu quero a DRE de 15 do 6 vamos ser gente fina eu quero a DRE de abril fechada pede pra ele ele não vai entregar quem aqui manda extrato bancário da pessoa jurídica pro contador? aumentou um pouquinho 10 se vocês não mandam o extrato bancário da pessoa jurídica para o contador vocês não tem contabilidade como assim Sérgio? eu contratei eu pago todo mês não tem como como eu vou metrificar os dados da sua empresa sem nem o extrato bancário da pessoa jurídica então ou ele não te pede ou você não manda ou as duas coisas se você tá pensando aí eu não mando ou ele não me pede e a gente não tem informação acabou eu não tenho contabilidade você tem um darfista que fica emitindo DAS pra você todo mês e aí eu finge que me paga e eu finjo que trabalho beleza? e aqui por último não podia ser diferente o lucro vocês sabem calcular o lucro do seu negócio? vocês sabem calcular a margem? lembre-se margem de contribuição não é margem de lucro o que eu mais recebo é compro a 10 Sérgio vendo a 20 tô lucrando 10 não tá lucrando 10 infelizmente você não tá lucrando 10 você não sabe qual é a sua margem vocês precisam saber qual é a margem de lucro do negócio de vocês vocês precisam saber qual é a margem de lucro do produto é por produto e depois é consolidado do negócio então é por produto não adianta você vai colocar um produto com ST é uma situação um produto monofásico é outra situação um produto que você vai vender pro Pará tem o de X, Y, Z tem que ser por produto e depois consolidado do negócio sim a maioria aqui parece que sabe não mais ou menos preciso de ajuda qualquer pessoa hoje que se identificou com essa palestra se identificou com essas informações com esses dados que a gente trouxe hoje especialmente com o EconX a gente tem nossa imersão online a gente tem nossa imersão presencial na Avenida Paulista a gente tem nossa imersão presencial em Franca a gente está abrindo uma filial em Franca e temos a imersão das mulheres mulheres que lucram no e-commerce para as mulheres é gratuito para os homens ou misto não a mulher pode ir na outra que é mista? pode mas ela vai pagar é muito caro vocês vão ver lá é caríssimo não dá para pagar não dá para pagar mas a gente tenta ajudar vocês é caríssimo não entre lá para ver o preço nem veja o preço você não quer fazer aprender precificar aprender fluxo de caixa aprender controlar estoque aprender usar seu seu RP na pinta nem entre para ver o preço que vocês vão se assustar para a mulherada de graça que é um movimento que a gente faz para a mulherada porque elas sempre estão por trás dos caras da operação lá os machões beleza? gente eu queria que vocês levantassem porque a minha mídia social ela sempre me cobra isso só para a gente fazer uma fotinha aqui que a galera vai tentaram e eu vou